Música Meus amados irmãos e irmãs, que Deus, o Senhor da vida, derrame sobre você, sobre seus sonhos, sobre seus projetos, todas as graças necessárias para que você seja uma pessoa santa, irrepreensível aos olhos de Deus. Vamos tomar um versiclozinho da primeira carta de São Paulo a Timóteo, que faz parte da liturgia de hoje. Ele diz, caríssimo, antes de tudo, recomendo que façam preces e orações súplicas e ação de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos aqueles que ocupam altos cargos. Talvez muitas pessoas possam estranhar, mas nós somos irmãos. Nós não podemos viver como inimigos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Por isso, nós somos obrigados a rezar por todos os homens e mulheres. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. Nós somos intercessores uns pelos outros. Eu preciso rezar por vocês, como vocês precisam rezar por mim. E, às vezes, nós temos alguns erros. Rezamos apenas pela nossa família, pelos filhos, esposas, esposos. E não é bem correto, não. Nós devemos rezar por todos os homens e mulheres que carecem das nossas orações. E hoje São Paulo nos recomenda para rezarmos por aqueles que têm cargos públicos, pelos governantes. Nós precisamos colocar o joelho no chão e rezar por aqueles que nos governam, pelos poderes legislativos, executivos, judiciários, para que eles coloquem suas vidas a serviço verdadeiramente do nosso povo. Rezemos por todos, pela conversão do Brasil, para que possamos ser esta terra de Santa Cruz, casa habitável por todos os seus moradores. Rezem também por mim. E muito obrigado.